A correria no bairro Aviso era para prender um casal acusado de comandar o tráfico de drogas na região. Viaturas policiais se deslocaram para o bairro com informações que colocavam Carla Conchavo dos Santos e o companheiro dela, que atende pelo prenome de Marcelo, na cena do crime. Quando a polícia chegou à casa do casal, um homem saiu correndo e isso chamou a atenção dos militares, como a própria polícia confirmou. O rapaz, como eu estava dizendo, que veio até o portão, ele não era aqui da nossa cidade, ele estava em um carro lá. E quando ele correu para dentro da casa, nós fomos, prosseguimos atrás dele. A casa é da filha do carro, da Carla. E quando nós entramos na casa, ele correu para a varanda, acredito que deva ter jogado algo lá nos fundos da lagoa, que nós não conseguimos pegar, mas conseguimos pegar essa quantia de dinheiro, 3.369 reais, que com certeza é dinheiro oriundo do tráfico. O mesmo já tem passagem, o tráfico, demos voz de prisão ao mesmo e juntamente com a dona Carla, nós conduzimos para cá. Mas diferente das últimas prisões feitas de traficantes, a polícia encontrou na casa uma outra ação criminosa. Animais irregulares, sem registro, foram apreendidos. Se tratar de animais silvestres e eles não terem registro e nem anilha, isso configura também crime ambiental. Diante dos fatos, nós tivemos que trazer aqui para o DPJ e fica a cargo agora do senhor delegado as providências e a sequência aí. Foi um duro golpe contra os traficantes que agem na região. Só esta droga apreendida renderia valores próximos de 30 mil reais, além dos mais de 3 mil reais apreendidos. Também foram apreendidos crack e cocaína entre os entorpecentes, celulares e até uma moto foram deixados na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Trouxemos os celulares aí para podermos estar aí mapeando, analisando, verificando até que ponto eles prosperam nesse tráfico aqui na cidade. Porque segundo ela, ela disse que ela só trafica com peso aqui na cidade.